Olá, Estado Ar, mais um programa Paraná em Pauta Entrevista. Hoje vamos falar de turismo, setor que é um dos principais da economia aqui do Estado. Para se ter uma ideia, o Paraná teve o segundo maior crescimento de turistas estrangeiros no primeiro semestre de 2024 e para falar sobre isso, nós recebemos aqui no estúdio Irapô Cortes, que é diretor do Viaje Paraná. Ele que atua no turismo desde 1989, é formado em turismo e também em ciências políticas. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Gia. Eu que agradeço. Irapô, vamos começar com esse dado super positivo. Então, Paraná, o segundo estado do país que mais recebeu turistas estrangeiros. É um dado para a gente comemorar, mas também para verificar o que levou esse número tão importante. Bom, nós tivemos um crescimento de mais de 100 mil turistas vindo nesse primeiro semestre. Se você comparar o primeiro semestre de 2023 com 2024, passamos de 400 mil para 500 mil. Então, um acréscimo de 100 mil novos turistas estrangeiros que vieram. E o que deixa a gente mais feliz é que cada turista desse tem um ticket médio de mil dólares. Então, nós estamos falando de 100 milhões de dólares, no caso, que foi investido na economia do estado do Paraná com o deslocamento de PIB, que é o que o governador, no caso, nos pede, né? Que a gente faça esse deslocamento de PIB. E, principalmente, foi a coroa um trabalho que a gente está fazendo, né? Que tivemos em 19 feiras internacionais tentando trazer todo este público para o estado do Paraná. Então, estivemos, principalmente, focamos muito na América do Sul, né? Então, entendendo que os principais turistas estrangeiros são da América do Sul. Então, estivemos no Chile, estivemos na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Peru, no Paraguai, tentando, realmente, no caso, mostrar um pouquinho do estado do Paraná. E para quem está em casa entender, isso é uma novidade, né? Porque a gente tem essas feiras, esses grandes encontros que reúnem ali os agentes de turismo, as agências e tudo isso. E a gente apresenta o Paraná como um produto com todos os seus subprodutos, digamos assim, com todas as rotas, é isso, né, Irapuã? Para as operadoras de turismo se interessarem cada vez mais e montarem rotas diferentes aqui dentro do estado? É isso mesmo. A intenção é mostrar o Paraná como destino turístico e daí agregado aos produtos, né? Então, a gente traz os produtos para dentro das feiras com a iniciativa privada, realmente, né? Trazendo um pouquinho mais próximo a iniciativa privada do poder público e mostrando o quanto é importante. Porque o turismo, ele é feito pela iniciativa privada. O poder público tem a função única, exclusivamente, de organizar. Então, essa é a função não só da CETU, né, como também do viagem. Viagem um pouquinho mais no destino de promoção, de divulgação do estado do Paraná como destino turístico. E a gente tem outras coisas que também ajudaram, né, a alcançar esse número tão expressivo, né, aí em todo o Brasil. E a gente não pode deixar de falar do Paraná estar no destino ali, na Rota dos Cruzeiros. E isso de uma forma definitiva. Qual que é o impacto que a gente teve, né, dessas experiências e dessa primeira temporada oficial, que foi 2023 e 2024? Bom, foi maravilhoso, né? Tivemos, no mês de dezembro do ano passado, a janeiro, tínhamos mais de 30 mil turistas estrangeiros que passaram por Paranaguá e passaram pelo nosso litoral, principalmente, né? Então, realmente, pessoas que poderão vir, né? E a gente, uma estatística da própria MSC, ela mostra que 87% dos passageiros que estiveram nas bases retornam em outras datas para conhecer. Então, isso é realmente um número maravilhoso. E a gente pretende realmente ampliar isso, sabendo que este ano a gente terá um momento um pouquinho diferente do ano passado, que o ano passado a gente teve 16 rotas parando, na verdade, no Porto Paranaguá. Esse ano nós estamos com um número um pouco menor, 11 somente, sendo ele, 8 paradas em Paranaguá e 3 na Ilha do Mel, 3 fundeios na Ilha do Mel, devido a uma situação, e estamos em contato, na verdade, com outras operadoras, que estivemos recentemente agora na CLIA, que aconteceu em Brasília, junto com o secretário Márcio Nunes, para tentar prospectar mais navios para a costa paranaense. E a gente já tem duas temporadas, vai ter 24, 25 e também 25, 26. Exatamente isso. É uma boa perspectiva, né? É, nós já temos todas essas fechadas com estas operadoras que eu acabei de mencionar, mas com a possibilidade de vir outras operadoras para o estado do Paraná. E a gente não pode deixar de falar de outros roteiros que a gente tem, também outras novidades que ajudam a atrair turistas para o nosso estado e também os paranaenses a conhecerem outros destinos aqui dentro do Paraná. A gente tem novas rotas de voos, voos internacionais, né? Com ligação direta Curitiba, com ligação direta com Foz do Iguaçu, mas a gente tem também novos roteiros dentro do estado. Isso ajuda a movimentar também o turismo, atrai mais gente? Uma viagem diferente, mais curta, aproveitar aquela semaninha, o feriado também é bom? É muito bom, né? Esses voos internacionais, vamos falar um pouquinho primeiro dos voos internacionais, né? Conseguimos captar quatro novos voos, então Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile e agora também recentemente Lima no Peru, né? Então, e também com perspectiva de trazer até mesmo da América do Norte alguns voos, porém a gente precisa da homologação da pista de Foz e também no caso da construção da pista de São José dos Pinhais para poder fazer até a ligação com a Europa. Agora, esse turismo regional, né? Que é o turismo que a gente fala, o Paraná ou paranaense, mostrando o quanto tem de belezas naturais o nosso Paraná para que a gente traga novamente esse senso de pertencimento ao paranaense, mostrando o quanto é bonito. Isso é uma coisa fundamental, né? Que a gente realmente faz campanhas para que isso aconteça. Temos novas rotas, né? Que são rotas operacionalizadas hoje por uma operadora grande, né? Que ela opera na Europa-Mundo até, que estão fazendo rotas saindo de Curitiba e indo até a Foz do Iguaçu. E o inverso também, saindo de Foz do Iguaçu e vindo a Curitiba. E parando em várias cidades do nosso, no interior do estado do Paraná. Então, para em Ponta Grossa, para em Prudentópolis, Jaguaraíva, Guarapuava e assim por diante, né? Então, estão várias cidades realmente para devolver esse centro de pertencimento e mostrar o quanto o Paraná está preparado para receber todos esses turistas. E não é só isso, né? Tem novas rotas rodoviárias também, não é mesmo? É, essas rotas rodoviárias, sim, exatamente isso, que a gente está mapeando agora para que a gente possa construir novas rotas, né? E teremos novidades agora de lançamento dessas rotas que também vão operacionalizar entre Foz do Iguaçu e Curitiba e Curitiba e Foz do Iguaçu, passando por várias cidades do interior do Paraná. Isso a gente não pode deixar de falar, talvez quem goste muito de moto saiba. E quem não é muito desse mundo, talvez se surpreenda agora. Mas o Paraná tem os grupos de motociclistas que fazem essas viagens e o Paraná tem um dado super interessante, gente, que eu não sabia e soube assistindo e vendo ali todo o material que está no site do Viagem Paraná, que o Paraná tem a primeira rota de motociclismo criada nas Américas e isso faz com que os apaixonados venham para cá para descobrir isso e ter essas curiosidades também, né? Isso mesmo, a rota 01, ela acontece entre Ponta Grossa e Antonina. Ela é datada de 1923. Nós tivemos agora, recentemente, 101 anos que ela comemorou. Nós tivemos um evento onde estava sendo patrocinado também pelo Viagem, pela CETU, do qual a gente conseguiu entender que é mais antiga do que a rota 66 dos Estados Unidos. Olha que bacana. A rota 66 é de 1926 e a nossa rota 01 é de 1923, com dados oficiais, né? E até na Harley Davidson, de Milwaukee, nos Estados Unidos, ela tem realmente contando a história da rota 01. Então, para nós, realmente, é muito gratificante saber que nós somos a primeira rota de motociclistas da América Latina, né? Olha que bacana. Então, isso é muito legal. E a gente tem também um número de apaixonados aí, né? Que viajam no estado que fazem essas rotas, assim, diferentes também. Além das motocicletas, tem também os que fazem rotas de cicloturismo, né? O Paraná tem uma vocação para todos esses segmentos, é isso? É, o próprio motorhome, né? Eles chamam de caravanismo e campismo. Hoje está muito forte no estado do Paraná. Tanto é que a CETU está com um trabalho muito forte, mapeando todos os pontos de apoio, tanto ao motociclista quanto ao motorhomeiro do estado do Paraná, para que a gente possa montar um mapa e poder distribuir para esse pessoal. Porque é um pessoal, realmente, que traduz muito essa vida, esse novo turismo, né? Que está acontecendo não só de motociclistas, como também de motorhomeiros. E o cicloturismo também, ele vem junto, né? Porque o cicloturismo está em alta no mundo todo. E o Paraná não fica de fora disso e não está diferente. Nós estamos investindo bastante nestas rotas de cicloturismo. E é o paranaense redescobrindo o nosso estado? A gente sabe que a gente sempre acaba falando disso, mas é impossível a gente não falar, né? A pandemia trouxe esse desejo de a gente voltar a viajar, trouxe esse despertar, assim, entre a gente de, meu Deus, agora que a gente ficou fechado tanto tempo, vamos aproveitar, vamos descobrir, vamos viajar, mesmo quando a gente tem um feriado pequenininho, curtinho. A gente está redescobrindo o Paraná? As pessoas estão viajando mais dentro do estado para destinos mais próximos? É isso mesmo. Essa campanha que a gente fez, que foi o Paraná ou o Paranaense, devolvendo, como eu já disse, esse centro de pertencimento, isso realmente veio de encontro com o término da pandemia. Então, a gente ficou lá um bom tempo enclausurado dentro de casa e a gente descobriu que a gente podia sair de casa e ir em locais próximos, né? Muito atrelado à natureza, muito atrelado à sustentabilidade, né? Porque quando a gente fala sustentabilidade, a gente diz assim, não só sustentabilidade ambiental, como também econômica e financeira. Então, entendendo tudo isso, o turismo realmente deu, teve um crescimento muito grande no estado do Paraná. E todo final de semana isso está acontecendo. A gente consegue mapear que o pessoal tem saído muito, realmente, de suas casas e ido a esse turismo muito regional, muito próximo de casa, passando o final de semana, os feriados prolongados. Então, isso é muito gratificante para nós mostrar o quanto o turismo está crescendo. E a gente está descobrindo também esses destinos próximos assim como um descanso. A gente tem hoje no Paraná destino para todos esses públicos. Aqui, a gente sempre fala, né? A TV tem uma programação muito voltada ao turismo também. E a gente vê, por exemplo, o Curitibano descobrindo toda a região metropolitana para esse descanso. A gente tem uma nova vocação turística aqui no nosso estado? É. Esse turismo de lazer, esse turismo de bem-estar, a gente tem notado que ele está em crescimento, realmente. Que o pessoal tem ido, muitas vezes, realmente para o descanso, para estar muito próximo à natureza. Então, esse turismo de natureza é um turismo que tem crescido muito. E isso foi descoberto justamente na pandemia, né? Porque o pessoal tinha que ficar ao ar livre. E hoje estão retomando isso, toda essa situação, e o crescimento deste segmento de turismo está sendo, assim, muito grande no estado do Paraná. E muito bom, porque realmente movimenta o PIB, né? Tira o PIB daqui, coloca o PIB em outras cidades. Isso é muito importante para que realmente aconteça. E para a gente estar falando em PIB, o turismo é um dos segmentos muito importantes para o PIB do nosso estado, né? A gente tem números muito significativos, não é mesmo, Irapô, do setor? É, o crescimento, né? Como você colocou, o crescimento do turismo no Brasil foi 1,3. E do estado do Paraná chegou quase 6%. Então, realmente, né, tudo isso vem mostrando, né, o crescimento não só do turismo do estado do Paraná, como também a assertividade no trabalho que nós estamos fazendo com relação a mostrar o paranaense, principalmente, né, trazendo esse centro de pertencimento, por quê? Porque não adianta o município ser bom, na verdade, para o turista. Ele tem que ser bom para o habitante primeiro, para depois poder receber o meio do turista. Tá certo. A gente vai falar mais disso e mais de novidades expectativas, mas daqui a pouquinho. Tá ótimo. A gente vai, então, para um rápido intervalo. Paraná em Pauta Entrevista volta em instantes. Estamos de volta com o Paraná em Pauta Entrevista, que hoje recebe aqui no estúdio Irapoa Cortes, diretor do Viaje Paraná. Depois, a gente estava falando sobre os dados todos positivos que a gente tem do turismo aqui no estado, e a gente não pode deixar de falar, do Verão Maior Paraná. A gente teve uma temporada muito significativa, com números muito positivos, e que se falava muito, né, o maior verão da história, né, com muitas atrações, com shows, programação, atividades esportivas. E os números que a gente tem, depois que a temporada se encerrou, foram muito positivos, mas que geram uma responsabilidade a mais, tenho certeza, para todo mundo que está trabalhando, para a próxima temporada, né, 2024, 2025. Então, eu queria começar falando desse balanço, né, dessa nova estrutura que foi ofertada aqui no litoral do estado, e que depois você falasse para a gente dessa expectativa, então, que fica para a próxima temporada. Bom, eu vou falar um pouquinho do verão maior ainda, né, porque ele é o maior maior, mas a gente está brincando que é o maior ainda, né, porque realmente esse ano a gente pretende, no caso, fazer um atendimento, o ano passado nós tivemos 3 milhões e meio de pessoas que passaram para o nosso litoral, e esse ano a gente pretende atender mais de 4 milhões de pessoas. Então, realmente, é um número significativo se a gente analisar que isso reverte tudo para o turismo, né, então, por mais que a pessoa tenha residência, lá ela não deixa de ser um visitante, né, ela vai realmente, no caso, visitar, e faz também o deslocamento de PIB, né, ela sai da casa dela e vai passar o litoral, as férias no litoral, né. Então, a expectativa para esse ano está muito grande, nós teremos realmente, vamos aumentar a quantidade de shows, continuaremos tendo shows, na verdade, em Matinhos e Pontal, mas isso eu acho que tudo, né, o governador, no momento certo, ele vai fazer o anúncio da grade, que também é uma grade que está vindo maravilhosa, de shows para esse ano. Sem spoiler, viu, gente, a gente tenta aqui, mas o Irapuá, ele vai esconder o jogo. Eu vou esconder, com certeza, isso quem vai anunciar é o nosso governador. E o anúncio, tenho certeza, que vai atrair muito mais gente de todas as classes, né, e isso é muito importante, porque a gente entende, realmente, todo este momento do litoral, né, das férias no litoral, toda ele reverte para o turismo, e para nós é muito importante, a gente fica muito feliz com isso. E é um novo momento para o litoral paranaense, né, com um novo investimento na Orla, tanto, né, em Matinhos quanto em Pontal do Paraná, a gente já tem também, né, ali é uma estrutura em Guaratuba. O nosso litoral está diferente e a população tem buscado isso, não só a população paranaense, né. A gente viu nessa temporada, a última agora, no começo de 2024, vindo gente de outros estados, né, população de outros estados de São Paulo, até de Santa Catarina vindo para cá, né. É, muita gente de São Paulo, muita gente de Santa Catarina, muita gente do Mato Grosso vindo para cá, e os internacionais, né, como sempre, os argentinos, né, ganhando, os paraguaios vindo muito para cá também, e não só no nosso litoral de águas salgadas, mas no nosso litoral de águas doces também, né. Nós estamos falando da região de Porto Rico, na região também, no caso, de Angra Doce. Então, tudo isso realmente está, está explodindo com relação ao turismo. E, dizer, o turismo, ele se beneficia, além de se beneficiar com tudo isso, realmente os números mostram, né, que a chegada de todos esses turistas é uma coisa fundamental para a economia do Estado do Paraná. Então, a gente só tem a realmente agradecer a toda a Operação Verão, porque eu digo que o esporte planta, a cultura planta, mas quem colhe é o turismo. E a gente tem também uma preocupação aqui, que vocês sempre falam, da preparação de toda essa estrutura. E, no caso do Viagem do Paraná, é uma preocupação com a preparação, a formação e a capacitação técnica dos agentes de turismo. Eles têm ficado cada vez mais fortes aqui e um preparo também para receber esses turistas internacionais, que são cada vez mais frequentes aqui. É uma preocupação de vocês? É uma preocupação grande nossa, tanto é que este ano nós colocamos alguns cursos até de uma segunda língua lá no litoral, para que o pessoal pudesse realmente ter pelo menos essa iniciação com a segunda língua, principalmente o espanhol, porque a gente sabe que é onde a gente está realmente trazendo esses turistas estrangeiros. Fazemos uma capacitação, que acontece normalmente sempre no início de novembro, capacitando ali mais ou menos em torno de 40, 50 profissionais do turismo, mostrando o quanto é importante a tratativa e trazer essa humanização realmente para dentro do turismo e mostrando o quanto é importante o Estado do Paraná como recepção, sendo um Estado muito receptivo ao turista. E outro investimento é da parte de comunicação. O Viajo do Paraná tem um site, tem também campanhas de marketing, campanhas publicitárias. De que forma que vocês têm investido nisso? E tem novidades, né? Tem novos roteiros no site do Viajo do Paraná, nas redes sociais. São ferramentas importantes. Tem ganhado mais espaço no planejamento também? Sim, isso é muito importante, Gigi. Porque nós estamos fazendo atualização agora das nossas 19 regiões. Estivemos recentemente com as 19 regiões, com todas as IGRs, que a gente chama que são instâncias de governança regionais, ADTURS, né? São agências de desenvolvimento turísticos locais, onde eles estão trazendo essa atualização para que a gente possa atualizar o nosso site, principalmente do Viaje, né? Do viajeparaná.com. Também o Instagram. Eu acho que é muito importante que o pessoal, né? Siga a gente nas redes sociais, porque isso é fundamental, né? A gente trazer, a gente quer realmente levar todas essas informações. A parceria com a TV tem sido fundamental e importante, porque eu acho que sim, a parceria com vocês, realmente eu acho que isso não estaria acontecendo, porque é um veículo de comunicação que tem um longo alcance e realmente traduz tudo esse trabalho que é feito, no caso, na base de turismo. E falar também, na verdade, estamos capacitando não só esses turismólogos no litoral, como também estamos capacitando aí a nível nacional e internacional. Já tivemos a capacitação de mais de 6 mil agentes de viagens, com operações que nós fizemos em 11 feiras internacionais, com 19 feiras nacionais, com 18 capacitação, com 14 roadshows que aconteceram, na verdade, durante esse ano. E traduzindo tudo isso, na verdade, trouxemos também esses 4 voos internacionais. São dados bem positivos, né? E nessa parte de regionalização, vocês estão dando um grande destaque também para as feiras, que divulgam os produtos aqui do nosso estado. A gente já tem a tradição nas grandes feiras agrícolas, tem feira do morango, tem feira da uva, recentemente teve a feira do melado. São eventos importantes e que mexem com diferentes setores da economia, mas que o turismo está lá. Vocês têm trabalhado bastante nessa divulgação também, nesses eventos, né? Muito, é, porque a gente entende também esse turismo regional, né? Então, essas feiras locais, realmente, ela traduz isso. Então, a gente tem investido muito nessas feiras locais, como a feira do melado, como a feira da louça, e tantas outras, na verdade, que aconteceram agora recentemente no estado do Paraná, e que é a nossa intenção de divulgação, para que possa movimentar, né? Que o turista conheça o seu local e outra coisa, possa conhecer os vizinhos, sempre, no caso, pensando na regionalização. Início, eu falei da feira do melado, eu falei de coisas gastronômicas, é outro setor que mexe bastante com o turismo também, que é o turismo gastronômico, é conhecer os produtos daquele local. A gente tem aqui no Paraná os produtos com indicação geográfica, que são aqueles reconhecidos pela produção. Isso é algo que o estado hoje é líder praticamente nisso, né? Briga ali, né? Está em primeiro ou em segundo, né? Com alguns outros estados aqui, por conta desse número ali, né? Com esses reconhecimentos. Mas traz para a gente também uma atenção ao que é nosso, esse sentimento de pertencimento também ao estado, que atrai gente de fora também para conhecer. Isso mesmo. Hoje nós estamos com 13 produtos LNGs, né? Indicação geográfica. Perdemos para um... Estamos em segundo lugar. Não vou nem falar, no caso, o nome do primeiro, mas nós estamos em segundo lugar, né? Mas pode mudar, né? Porque tem cinco aí na fila, pelo menos, ali com mais andamento e outros cinco que podem aí chegar rapidinho também. Isso que eu ia dizer. Provavelmente, né? Quem sabe na próxima entrevista já esteja aqui dando a notícia que nós estaremos em primeiro. Então, realmente, eu penso que seja uma questão de tempo para que a gente possa trazer esses novos produtos e para que a gente possa passar a ser o primeiro colocado. E agora vamos falar de uma novidade que o público que está em casa pode participar. Porque a gente tem agora mascotes para divulgar o estado e vocês têm percorrido, né? Nessas feiras, a divulgação que vocês têm feito em eventos também fora aqui do Paraná, né? Fora do estado e até fora do país com os nossos mascotes. E você estava me dizendo que o público pode participar. Que a gente tenha uma aqui em primeiro lugar e tem outros que estão concorrendo. Então, explica para a gente como que é isso. Qual que é o nosso mascote atual e quais são os que estão concorrendo para virar símbolo do estado também? Hoje, o nosso mascote atual está sendo a capivara. Então, a gente tem levado a capivara em várias ativações, né? Ativações turísticas, não só dentro do estado, como também fora. Tivemos com ela recentemente agora em Buenos Aires. Então, realmente fez a diferença e faz a diferença a nossa capivara. Mas também temos outras, né? Temos a Gralha Azul, que está participando muito bem. Temos também o Boto e temos a Onça, né? Então, o pessoal, peço para o pessoal, no caso, que entre no site do Viaje Paraná e votem, né? Então, nós temos lá quatro opções. Temos a Gralha Azul, nós temos a Onça Pintada, nós temos o Boto e nós temos a Capivara. Então, peço, realmente, que o pessoal entre lá e nos ajude a votar para que a gente possa fazer a escolha do mascote turístico do estado do Paraná. E a gente não pode tornar todos, assim, numa dessas rotativas? Porque são todos tão bacanas, né? São todos. Representam uma região do estado ali diferente, né? Isso, são todos muito bonitinhos. A nossa intenção, realmente, é que a gente tenha todos eles, né? Mas, infelizmente, a gente... Tem que trabalhar um. Tem que trabalhar um só, na verdade, com relação a, principalmente, a marketing e mídia, né? Então, a gente vai ter que fazer essa eleição, mas pode ter certeza que vocês vão conseguir vir nas feiras tanto a Gralha, quanto a Capivara, o Boto e a Onça. Tá certo. Vamos fazer a ativação de todos eles. Tá certo. Então, pessoal, pode conferir. Vai lá, entra no site Viaje Paraná. Sempre tem novidades, tem que seguir as redes, tem que participar. As novidades todas tem nas redes sociais e no site, é isso? Isso mesmo, no site, nas redes sociais, principalmente, Instagram. Então, eu peço para vocês que sigam o viagemparaná.com. Realmente, que vocês vão ter lá grandes novidades falando sobre o turismo do estado do Paraná. E tem que ficar acompanhando, porque vem bastante novidade por aí, né? Muitas novidades. Muitas novidades nós teremos ao longo do tempo. Ao longo deste ano ainda e do início do ano que vem. Então, tá combinado. Você vai voltar aqui para daí não ser um spoiler, mas para falar para a gente das novidades, então, que a gente vai ter no verão maior, temporada 2024-2025, combinado? Perfeito, combinado, Gi. Tá certo. Muito obrigada, então. Obrigado a vocês. Paraná em Pauta, entrevista fica por aqui. Você pode ver este e outros programas no YouTube da TV Paranaturismo. Claro, conferir os nossos bastidores nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho